A CIDADE NO BRASIL 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 2002 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nasci aqui esta terra foi meu dot E agora é minha por contrato de casamento É minha Eu a fiz prosperar Agora é minha Magdala terá uma nova dona em breve Agora eu compreendo Ele está roubando a minha casa para se casar Eu preciso de um filho Que esposa honesta não deseja um filho para o seu marido? Se eu sair de minha casa, para onde irei? Eu tenho pena desta mulher. Eu não vou abandoná-la. É a escritura das minhas terras em Tel Azor. Desde que fique lá, vivendo modestamente e com disciplina, vai receber os aluguéis e pagamentos. As suas terras. Um chiqueiro pelas minhas. Mal agradecida. Você é muito mal agradecida. A escritura será selada amanhã. Vai se arrepender disso. Não importa quanto tempo leve. Vai ver, Maria. Você terá uma vida nova em Tel Azor. Que vida. Aqui eu era a dona da casa. Lá eu serei menos que uma serra. Mas ainda será a mesma mulher. Ainda vai saber como cuidar da terra. Vai poder cuidar das pessoas. Saber como transformar aquele deserto num jardim. Irá tornar sua casa. Romanos! 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 Silvanos! Maria. Magdala está mais bonita que nunca. Temos uma longa viagem à nossa frente. Não temos provisões. Então terei que engolir os preços de Amos. Sirva-se. Pode levar. De graça? Esta noite seus soldados podem ficar perto do rio. Vou arrumar uma cama para você. Desde quando você recebe tão bem os romanos? Estas são as minhas últimas ordens como dona da casa. Eu vou sair de Magdala. Amo-se de você, Ultimi. Impossível? Por quê? Bem-vindo, Silvanos. Amos. Está aqui, Negócios? Sim. O período de sempre. Vamos ficar. Montar acampamento. Vamos, rápido. Levem os cavalos para o rio. Estão cansados. Estão já. Vamos, depressa. Marcelos, o que você está fazendo? Me ajude aqui, por favor. Maria, em que você está pensando? Não obedeço. Ele serve. Ele me olhou uma ou duas vezes. Vamos colocar as tendas. Deus me perdoe. Deus? Onde está ele em tudo isso? Não, Maria. Não blasfeme. Por favor, não jogue fora a sua vida. Confie no Senhor. Eu quero vingança. Maria? A lei está do lado dele. Nossa, a lei. Sim, é terrível. Em Roma, temos contratos de casamento. As mulheres têm direito à propriedade. Mas Roma nunca fica entre o homem e sua mulher. Não é necessário. A lei romana não pode ser aplicada? Eu posso apelar para o imperador? Você é cidadã romana? Isso é uma pena. Eu já cumpri meu dever aqui. Vou voltar para Roma. Eu esperava que... O que você esperava? Que você me ajudasse. E... E deixasse você se vingar? É uma mulher inteligente. Eu aqui desde a primeira vez que a vi. Maria, este é o pergaminho do divórcio. É tarde demais. Eu vou deixar você. Era isso que você queria, não é? Eu não faria isso. Eles podem acabar com você. O que foi, Amos? Está com medo? Joana... Eu odeio ver você como está. Por quê? Só porque encontrei um homem que me quer? Adeus, amor. Cuide-se bem. Cuide-se. Fora! Fora daqui, sua prostituta! Prostituta! Fora! Veja como fala, Amos. Ou acabo com você. Vamos em frente. Vamos embora. Silvanus. O Jordão. Este não é o caminho para Roma. Esta é a nossa última. A última parada, Maria. O que estão procurando? Para onde estão? É isso que vamos descobrir. Quem mandou vocês virem aqui? Vocês já se perguntaram? Aqui estamos. O conhece? Não, mas já ouvi falar dele. Não é suficiente se acham que podem se batizar. Como fazem no templo? O que ele está fazendo? Está preguindo. Estão enganados. A água não irá purificá-los se seus pensamentos forem. É um rebelde. Não, está dizendo para limparem suas aulas. Tamponeses? Vão para casa. Undem seu comportamento. Ou... Fiquem conosco. Desça. Até se os pecados serem purificados, depois confessem. E sejam batizados pelo Messias. Aproxime-se. O que ele está fazendo agora? Ele os está batizando. Como sabe dessas coisas, Maria? Também sou judia. Então você vai me ajudar. Silvanos, o prefeito de Roma quer falar com você. Ele a mandou até aqui? Sim. Mas eu vim porque quis. Por que você corre perigo? Por quê? Os romanos temem uma revolta. Ele não sabe que você é apenas um pregador. E você veio para me salvar. Diga-me o que devo responder a eles. E eles o deixarão em paz. Posso lhe dizer que não está feliz com ele. Não é isso que eles querem ouvir. Mas é o que você quer ouvir. Eu não escolhi essa vida. Meu nome é João. Filho de Zacarias. Por que não fica aqui? E reza conosco. Obrigada. Eu tenho planos de ferência. Com o Romano? Ele é rico e poderoso. Muitas pessoas que você vê aqui... já foram ricas. Mas estão procurando alguma coisa a mais. Aqui eles a encontraram. Fique conosco. Se quiser. Eu tenho o que quero. E então, é um fanático? Não, é um pregador. Ele estimula a revolta. Está dando ideias a ele. Ele é um místico, ardoroso, mas inofensivo. Então por que reúne multidões? Quem? O aleijado, o cego, o doente. Todos esperando um milagre. Eu vou dizer o que ele é. Um charlatão. Não. Ele apenas acredita no que prega. para mim. Nunca minta para mim, Maria. Nunca. Lembre-se disso. Marcelo, me dê mais vinho. Coloque pouco. Não queremos um bagadinho mesmo. Não conseguiu só isso. A Juliana está passando mal. Vamos lá. O que você tem? Nada. Está grávida? Acho que sim. Eu pensei que fosse estéril. Ou foi apenas uma mentira? Para me enganar. Não. Eu também pensei. Eu sofri durante anos. Pensando que jamais seria mãe. Foi por isso que amo-se de você ou de mim. Então volte para ele com o filho dele. Não. É seu. Como você sabe? Você está achando que eu sou idiota? Eu não me importo com o que vai fazer com seu bastardo. Vamos embora. Vamos. 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 Tiberius. A nova cidade de Herodes Antifas tem o nome do nosso imperador. Por que não está contente? Eu devo mandá-la de volta a Magdala? Para trás. Não podem passar. Para trás. 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 Se quiser, eu lhe dou um chá quente para a dor. Me dê alguma coisa para não ter isso nunca mais. É doloroso, eu sei. Mas logo se acostumará. Vai se apaixonar. Vai ter um marido e filhos. Eu não quero isso. Por quê? Eu não quero ser como ela, não quero. Ela é sua mãe? É. Mas eu a odeio. Eu não quero ficar aqui. Eu quero meu pai de verdade. Meu nome é Salomé. Quem é você? Maria! Eu te avisei. Branca! Um místico fervoroso, não é? Inofensivo! Então, por que Herodes Antipas acha que ele é perigoso? Não! Você mentiu para mim, não mentiu? Protegiu o cão e o povo! Não! 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 E agora estão me questionando e querem saber por que eu estou andando com uma prostituta judia? Achou que eu era sua passagem livre para Roma, não achou? Não sabe qual é o seu lugar, mulher? Esse é o seu problema. Não! Não! Esse é o seu problema! Não! E agora eu vou te mostrar onde é o seu lugar. Não! Eu a possuí. Agora é de vocês. E agora eu vou te mostrar como é o seu lugar. Quanto você quer? Você decide. Podemos entrar. Podemos entrar. Podemos entrar. Meu filho. Ele está morto. Mas a vida continua. Poderá ter outros. 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 Depressa! Depressa! Vamos tirá-la! Cuidado, cuidado, devagar. Mestre, ela ainda está viva. Fique calma! Fique calma! Não vamos machucá-la! Ela está possuída! Existem demônios nela. Pode ajudá-la, mestre. Pode retirá-los. Deixe-na. Por favor. Deixe-na, por favor. Não tenha medo. Nós vamos ajudá-la. Vocês conhecem o mandamento. Não cometam adultério. Mas eu digo... Um homem que desejar outra mulher já cometeu adultério em seu coração. Foi dito... Aquele que deseja separar-se de sua mulher deverá lhe conceder o divórcio. Mas eu digo... O homem que se divorcia da mulher, a força cometer adultério. Amem seus inimigos. Amem seus inimigos e rezem por aqueles que os magoam. Pois se amam apenas aqueles que os amam... Eles têm que se desculpe. Qual é a recompensa? Abra o caminho! Abra o caminho! Por favor! Saia da presa! Calma, mestre. Por favor, venha. Por favor, minha filha está doente. Por favor, minha senhora está chamando. Venha, por favor. 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 Acredita-me? Ah, sim. Todos os homens vivem. Por que ele é diferente? Ele salvou sua vida. O que querem de mim? Venha. É a mulher que o Nazareno salvou? Sim. Qual é o seu nome? Maria. Por que a salvou? Eu não sei. Ele realmente cura os doentes sem remédios? Responda, não tenha medo. Sua escrava acha que sim. Ah, ela é uma criatura simples. A superstição faz parte do seu cotidiano. E quanto acima? Não foi por isso que veio aqui? Para vê-lo. Ele pode curar isto? Mandei minha escrava buscá-lo. Ele não veio. Ele cura o pobre, mas parece que uma rainha está além de seus poderes. O que é isso? Lepra? Não. Então, o que é? Preciso curar antes que Herodes perceba. O rei nunca viu isto? No escuro, os homens veem o que desejam ver e as mulheres sempre devem omitir. Não existe outra maneira. Você vai me curar? Se confiar em mim. Se conseguir me curar... Eu lhe darei todas as riquezas e poderes que uma mulher pode desejar. Ela está aqui! Bem-vinda! 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 Profetas. Homens milagrosos. Não se misturem com eles. Esse Nazareno clama ser da casa de Davi e que ressuscita os mortos. Ressuscita os mortos? Isso é ridículo. A filha do Rabino? Então prenda-o, meu senhor. Silencie-o. Se fosse assim tão fácil nesta terra de crédulos... Então eu... Então o quê? Eu... Diga, meu amor. Me conte seus pensamentos. Seus desejos. Eu sabia que você viria. Estou me sentindo melhor. Quem é ela? É minha profetisa. A tutora de Salomé. Dedos tão gentis. Você já se apaixonou? Em outra vida. Casada? Uma vez. Mas você o perdeu. Ele vai pagar por isso. Um dia. Oh! Você odeia tanto os homens. Você não é feia? Não é velha? Vem... Façam o que puderem com ela. Vem até aqui. Deixe-me olhar de perto. Vem. Agora... Finge que eu sou um homem. Não. Está totalmente errada. Não devia ter desistido tão facilmente. É fatal. Agora eu digo... É tão bonita, Maria. Mas você sabe que é bonita. Então... Dê meia volta. Ande. Não. Uma mulher nunca corre. Ela desliza. Assim é melhor. Não olhe para baixo. Isso apenas a apaga. Um homem deve sempre pensar que ele é que dá o primeiro passo. Entende? Agora eu a sigo. Seu marido, Herói de Santipas, está vindo. Depressa. O romano está com ele, mamãe. Vitérios? Por quê? Nobre Vitérios, por favor. O general veio... e já vai sair... para uma guerra contra o eterno inimigo de Roma... que rompeu novamente. Odevere me chama, nobre dama. Tenho pena de seus inimigos, general. serão abatidos no início. Não é tão simples. Soube das últimas novidades? Que novidades? É de Aretha. Do rei dos Nabatianos para o imperador Tipérios. Ele exige uma reparação pela afronta à sua filha. Ou... ele irá para a guerra. São alguns nômades bárbaros. Como esperam obter a vitória contra Roma? Minha nobre dama. Se os Nabatianos se aliarem aos parcianos... a situação se tornará difícil para todos nós. Vamos nos despedir do general... com algo mais alegre. Salomé, tem-se para nós? Não. Não? Perdoe-a, general. Perdoe-a, general. Ela não está bem. E quem é você? O dever dela é proteger Salomé. Um dever que ela cumpri bem. Então a dança vai esperar o meu retorno. É, sim. Como se atreve, escrava? Não. Dance quando for mandada. Mas eu não queria dançar. Ela mentiu. Foi por sua causa que ela mentiu. Então, minha profetisa... Talvez você fale demais. Mas sabe como agradar. Foi o que me ensinou. Em mim, ele a vê Herodíades. Então, Herodíades deve agradecer. Venha. Está vendo? Este é para convidados especiais. Eu já fui rica. Foi? Então será novamente. Amor é poder, Maria. Tem de aprender a usá-lo. Deixe os homens a amarem. Mas nunca. Nunca os ame. Esta é a primeira regra. Mas... O amor é um luxo. É negado às mulheres. Mas... Homens poderosos... Desprezam mulheres que são muito sinceras e simples. Hum... Você precisa de uma serva. Vou lhe dar a melhor. Susana. Vitelius. É o homem mais importante de toda a província. Ganhe-o para mim. E diga seu preço. Você não precisa fazer isso. Eu sei o que estou fazendo. Não fui feita para servir. Meu pai era príncipe. Ah, e o meu era rei. Mas agora sou escrava. Não foi fácil para mim no início. Mas aí... Eu conheci o mestre. E ele me libertou. Você também pode escolher. Escolha sabiamente. É João. Eles o prenderam. João, espere. Você encontrou o que estava procurando. Eu tenho uma nova vida aqui. Dignidade. Respeito. E era isso que você queria? Aldo! Descarrega a mercadoria para o rei. Descarrega a mercadoria para o rei. Sim, senhor. Tragam tudo. Você me ajuda aqui, por favor? Vamos. Carinha. Carinha. É. É você. O que está fazendo aqui? Seu marido... Eu não tenho marido. Amos. Fornece a mercadoria de Magdala para Herodes Antipas. Magdala. Tinha esquecido o som dessa palavra. Sentimos sua falta. Principalmente Samuel. Amos se casou novamente. Casou. Ele tem filhos? Não. Mas você devia parar de pensar nisso. Você está bem aqui, Maria. Olhe para você. Não está contente com sua vida agora? Sim. Estou contente com essa vida. Mas a Maria que conheceu... está morta. é uma pessoa... talvez, Se ao menos o passado... realmente morresse... não suporto ver você... se destruir assim, Maria. Maria, acredite. O senhor pode confortá-la. Tudo o que posso fazer é aceitar minha condenação e me acostumar a ela. Maria? Maria? Você prometeu que me curaria. Veja. Veja. Então, quanto tempo mais? Não vai demorar. Confie em mim. Tenha cuidado, Maria. Me cure ou vai se arrepender. Essa é a única razão de estar aqui. Não esqueça disso. Você realmente já curou alguém? Já. E quanto a mim? Quanto mais devo me esconder? Por que precisa se esconder? Seu marido a ama. Me ama. Um homem que não sabe governar. Muito fraco para me combater. Muito teimoso para obedecer. Não, não, não. Ele vai se divorciar de mim. Ele está tramando alguma coisa nas minhas costas. Tirou Vitélios da guerra. Ele ofereceu um banquete em sua homenagem. Não, 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 não. Vai se divorciar. Vai se divorciar. Eu sei. Ele quer sua ex-mulher de volta para salvar o pescoço. Os nabatianos querem vingança. Mas Roma e Vitélios estão do nosso lado. Roma é uma prostituta. Ela se deita com o vencedor. Me salve, Maria. Me salve. Me ajude. Eu não quero... Não quero perder o que... O que eu conquistei. Por que devemos esperar? Onde está o rei? Parece que eu não o interesso mais, Vitélios. O que aconteceu? Perdi todo o meu charme? Me perdoe, senhora. Mas minha cabeça ainda está no campo de batalha que Herodes Antipas me forçou a abandonar. Mas isto é um banquete, general. Maria? Cuide de nosso general. Eu gostaria de saber como vai cuidar de mim. Depende, general. Eu a quero... Esta noite. Tomar o corpo de uma mulher não é uma tarefa difícil. Qualquer um pode fazer isso. E qual é a tarefa difícil? Tomar seus pensamentos. Seu coração. Um desafio muito tentador. Bem-vindo, Lúcius Vitélius. Descendente da deusa Vitélius. Bem-vindo, general. Bem-vindo, general. E recebemos em nosso banquete o segundo convidado de honra que veio da Babilônia. O embaixador de Pársia. Agora se abraçem. Inimigos nunca mais. Paz! 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 Pobres nabatianos. Herodes Antipas, aquela raposa velha. Consegui um aliado poderoso bem embaixo de nosso nariz. Mas a Babilônia é muito importante. Principalmente quando se tem rebeldes aqui na Galileia. Esses boatos são falsos, Vitélius. Então não é verdade. E tem um agitador em suas prisões. Ele é apenas um charlatão. Eu gostaria de julgar isso. Ou está guardando segredos de Roma? Certamente que não. E vamos nos divertir agora. Um brinde. Vamos todos beber aos deuses da paz. Um brinde aos deuses da paz. Foi uma farsa. Herodes me fez de foco. Ele me fez acreditar que estávamos em guerra com os parcianos apenas para provar a Roma que podemos manter a paz. Que império precisa ser informado imediatamente? Posso chegar a Roma pelo caminho mais fácil, general. Vamos embora. O último que passar irá responder a mim. Não devia ouvir nada disso. Então foi derrotado por Herodes. O que estão esperando? Toda a Roma, bairro. O general, não tem ordem. A não ser que as notícias nunca cheguem a seu destino. Como assim? Que alguém tem que pagar e... Me diga, quem deve ser sacrificado? O mensageiro? É um charlatão. É um charlatão. É um charlatão. É um charlatão. Então, meu caro Vitellius, aqui está ele. Como vê, é inofensivo, nosso comediante. E este homem pequeno faz tanto barulho? Ele é apenas um palhaço. Fala demais. Vamos ouvi-lo. Está aqui... acusado de rebelião. Tyson. O que você tem a dizer? Guerra. Nada demais. Só queremos a paz. Está ouvindo? Os nabatianos marchando na Galileia? Quem irá sentar na sua mesa? Os romanos? Os parcianos? Ou mesmo suas prostitutas? Nesse dia, Herodes... vai ficar sozinho. E tudo por quê? Por uma paixão? Que nunca existiu? Você mandou embora sua mulher por direito? Afrontou seus vizinhos? Levou a mulher de seu irmão para sua cama? Mas em breve sua terra vai queimar? Seu povo será escravizado? E você será exilado com sua concubina? Como se atreve? E você, Herodes? Pelo sonho de monarquia... Você transformou sua filha em uma bastarda? Ofendeu a maternidade? Está completamente louco. Está mentindo. Arrependa-se. Purifique-se. Volte para seu verdadeiro marido. Eu proíbo que fale. Ou tudo isso terminará... com o sangue de... Israel. Me leve embora. Eu já falei. Podem levá-lo. Isso é uma fronça. Você ouviu? Ousado. Mate-o. Você acha que é o Messias? Eu batizo com a água... para a remissão dos pecados. Mas alguém... que está entre nós... é mais poderoso do que eu... cujas sandálias... eu não sou digno... de beijá-las. E ele batizará vocês... com o Espírito Santo... e com o fogo... Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ah, tem razão. Tiberius também vai achá-lo engraçado. Quero que prepare... nossa melhor mercadoria. Farei isso, senhor. Nobre Vitellius. Meu nome é Amos. Em minha cidade, Magdala... estamos construindo salas de banho. Colocaria seu nome nelas? Veremos. Talvez. Vitellius. Sim. Eu o avisarei. Magdala. Você conhece? Então, você decide. Quem é ele? É um traidor. E um ladrão. Verdade? Sim, é. Roma não gosta de traidores. Vou encontrar um modo... de fazer ele saber disso. Ficou satisfeita? Sim. Satisfez todos os meus desejos. Nada mais pedirei. Sabe por que o destino me trouxe aqui? Porque dizem que é uma bruxa. E que tem poderes mágicos... para fazer os homens se apaixonarem. Eu tenho demônios em mim. Eles vêm quando eu os chamo. E quando eles se forem? O que vai restar? Eu não sei. Vai ter que descobrir. Eu quero descobrir. Um demônio. Dois demônios. Um demônio. Três demônios. Enfeite, sume. Eu só quero que me ame. É guerra ou pássima? Meu mestre manda dizer... retorne a filha dele ao trono. Ou Nabateia trará guerra à Galeréia. Já fizemos tudo o que podíamos. Não nos verá novamente. Já vai tarde. Terra. Nunca vai terminar. Se Herodes fizer o que eles dizem... E se não fizer? O que fará? Espere. E veja quem vencerá. Chame meus generais. Sou em assuntos. Eu tenho que ir embora. O bebê me chamou. Vamos, rápido. Peguem suas armas. Vai voltar, seu precisão. Reúnam todos os soldados. Sim. Depressa. Mesmo que eu esteja lá no fim do mundo. Vamos, vamos com isso. Quando é que esta guerra vai terminar? Eu não aguento mais isso. Meu rei. Não podemos continuar vivendo assim. Ah... Faça alguma coisa. O que aconteceu? Ele está nos abandonando. Não conseguiu fazer com que ele ficasse? Ele virá, seu chamar. Espere, Maria. Eu coloquei você onde está. Não se lembra? Se Vitélios não voltar... Seus dias estão contados. Susana, prepare-se para partir. Maria, arrume suas coisas. Você vem conosco. Salomé? 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 Venha logo. Diga alguma coisa. Venha. E João? Não tem que se preocupar com isso. Ele não será um problema para nós por muito tempo. Ele é mais útil. Diga alguma coisa. Então, faça-lhe mudar. Que eu o liberto. Por que não quer falar comigo? Responda. Por que não quer falar comigo? Não. Eu não quero. Maria! Por que ainda está aqui? Nós vamos cuidar dos suprimentos. Guerra não é lugar para crianças. Onde está Amos? Ele partiu, antes de dar um alarme. Eu vou mandá-la de volta. Mas você vai com eles, não vai? Deixa eu forçar, daí. Dessa vez não vou deixá-la sozinha. Maria, estamos quase prontas para partir. Pode esperar por ele o dia todo. Mas acho que ele não virá. Eu sei. Dê o seu coração para o homem errado de novo. Não é o que está pensando. Não é o que está pensando. Não é o que está pensando, Senhor. Maria, Maria, veja. É Jesus. Abençoado o homem, que não anda ao lado do maldoso. Nem fica no caminho de pecadores. Nem senta junto com os zombadores. Mas seu deleite... Pare! Eu disse, pare! É a lei do Senhor. E em sua lei... Pare aqui. Pare! Eu não suporto mais. Dia e noite. O maldoso não é nada. Faça alguma coisa e estou ficando nervosa. Ao feno que o perdoe agora. Está esperando que o salve. Portanto, o maldoso não resiste. O nazareno está ali. Então ataque, enquanto temos tropas. E deixar uma insurreição atrás de nós? Arrependam-se! Perdoem! Temos que fazer alguma coisa. Porque só perdoando vocês encontrarão a paz. Vá! Façam-o calar. Mudem seus modos. Peçam perdão a Deus. Arrependam-se! Deve estar com sede. Nem tanto quanto você. Há quanto tempo está se negando? O que sabe sobre mim? Uma mulher caída. Divorciada. Abandonada. Você sabe o que é a dor. O que a unha erodia diz? Uma destruidora de lares. Riquezas. Poder. Mas o que você ganhou? Um homem. E talvez seu amor. É isso que você quer? Eu fiz tudo para conseguir isso. Mas... Ainda não é o bastante para você. O que você realmente quer? O que mais você deseja? Maria. Eu quero amar. E ser amado. Mas o amor de um homem... É tão fácil de se perder. Eu sei. Um amor mais profundo... Aquele que traz a paz. É o amor de Deus. E onde está este amor? Na dor? Na guerra? Na miséria do mundo? Deus se esconde de nós para o encontrarmos. Através da nossa vontade. E no final... Não importa qual seja a pergunta. Ele é a única resposta. Eu vim aqui para ajudá-lo. Mas não posso. Espere. Dois pedintes. Meus discípulos. Você irá com eles. Até Jesus. Para levar uma mensagem. Pergunte a ele. Você é o Messias. Ou ainda devemos esperar? Pensei que soubesse. Toda a vida tem um propósito. E o meu. É preparar o caminho para ele. Mesmo que tenha lhe custado tudo. Sim. 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 Então? Ele quer que eu leve uma mensagem ao Nazaré. Que mensagem? E isso importa? Ele confia nela. E ela trará a resposta que ele quer ouvir. E mande trazer vitélios. Por favor, Maria, me leve com você. Preciso ir com você. Não posso ficar aqui sabendo que vai vê-lo. Escute, Maria. Eu não vou voltar com você. Tem que voltar. O destino de escravos que foge. É a morte. Não há lugar para isso. Onde ele está? Agora. Diga a João, que o cego irá enxergar. O aleijado poderá andar. Os leprosos serão curados. O surdo irá ouvir. E o morto ressuscitará. Vai, diga isso a ele. Quando vocês andarem pelo deserto... Nenhuma outra mensagem? Procurando João, o que esperam encontrar? Um profeta? Sim. E vocês encontraram um. Mais que um profeta. Pois este é o homem conforme foi escrito. Eu envio meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Em verdade, eu vos digo... De todos os que nasceram... Ninguém é mais grandioso que João Batista. E depois ele diz... O menor reino dos céus é maior... Que o seu reino. Eu tenho minha resposta. É ele, Maria. E agora? Eu devo cair. Para que ele se erga. Arrependa-se, Maria. Perdoe. Antes que seja tarde demais. Então? É difícil compreender estes homens. Mas tem uma coisa... Que eu sei. Eles não podem ser comprados. Então você deve matá-los. Mate os dois. São perigosos. Estão nos diminuindo. Os soldados não vão lutar. O que está esperando? As tropas acham que acreditam neles. Chega! Dê a ordem. Agora! Os Nabatianos... Quanto tempo teremos que lutar com eles? Quanto tempo ainda teremos sublimentos? E nossos aliados? Onde eles estão? Onde está Vitélius? Chega! Eu sou o rei. Eu decido. E aí, eu decido. João não pode morrer. Ele não pode morrer. Joana! Maria! Joana! O que vai ter de nós? Não pode mais ficar aqui. É muito perigoso. Vou mandá-la de volta. Se sobrevivemos. Os nomados! Os nomados! Você deve matá-los. Mate-os! Os nomados, seu cofado! Estão fugindo! Estão fugindo! Vitélius, é muito bom vê-lo. Que os deuses o recompensem, Vitélius. Peço desculpas pelo atraso. Descobri um traidor nas tropas. Sua mensagem não chegou a Roma. Quer dizer que Tibérius não sabe nada da paz com os parcianos? Não. Mas Roma punha a desobediência. Aqui está a prova. Um banquete! Para o nosso convidado! Um banquete! O que vai fazer isso? Um banquete para o nosso convidado de honra! Silvanos! Não faça o nosso general esperar! Não está contente por eu ter voltado? Sim. Mas Silvanos... Silvanos! Silvanos! Por que se importa com Silvanos? Ele está morto! Eu o conhecia! E daí? Silvanos! Maria... Quem é você? Não sei nada a seu respeito. Quem eu sou? Uma mulher que queria vingança. E perdeu. E que se perdeu. Até você me encontrar. Tchau! Tchau! Acabou, Maria! Acabou! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Ao poder e à glória de Roma! A nossos nobres aliados! Brinde aos nossos aliados! Isso eles verão. Vai ter que abandonar Antipas? Por que acha que estou aqui? Por esse tolo? E a guerra? E os nabatianos? Diga fique e lutaremos. Diga vá e os deixaremos. O destino da Galileia depende de mim? O meu destino. Quero diversão! Música! Dançarinos! Salomé! 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 Minha doce filha! Você dança para nós! Por favor! Não! Não! É claro! É claro! É claro! Salomé ficará feliz em dançar. Conquiste o rei para mim. E eu lhe darei o marido que desejar. Vem! Vem! Finalmente, comecei a dançar. Agora, dance. 1 ou para nós. 2 ou para. O que внутри estão? Tchau, tchau. Tchau. Escolha a sua recompensa até a metade do meu reino. Peça a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista. Salomé! Fique quieta, escrava. Eu quero que me dê, nesta bandeja, a cabeça de João Batista. Não! Maria. Vai quebrar sua promessa? Insultar os convidados? Dê a ordem a eles, sim ou não. Mostre que é rei. Sim, eu sou o rei. Faça o que ela pediu. Não, não! Perdoe-os. Maria. Não o odeie. Não se vingue. Não! 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 Vem aqui. Eu dancei, eu dancei para Herodes e minha mãe queria... Sim, Salomé. Ela me prometeu um marido. Deixe ela em paz. Deixe ela em paz. Não foi o que eu disse. Maria, eu mandei deixá-la em paz. Depois de tanto tempo, você não aprendeu nada comigo, Maria. Nada. Não é verdade. Eu aprendi uma coisa. Aprendi crueldade. Ódio por tudo. Mas eu não sou como você. Eu não sou impietosa como você. Como se atreve? Solte-a! Não! Solte-a! A única razão de eu poupar sua vida... é que Vitélius a acha tolerável. João está morto. Mas Sua palavra... viverá. Nossos soldados chegarão em Magdala em pouco tempo, General. Ótimo. O que você vai fazer com Magdala? Amanhã, Magdala não existirá mais. O quê? Eu já disse. Acabou. Mandem soldados. Vão destruí-la. Não! 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 Maria, o que houve? Não! Amos, o traidor nunca mais a machucará. Não é isso que eu queria. Por favor, me leve até lá. Antes que seja tarde demais. Por favor. Vamos. Soldados! O imperador vai saber disso. Vá! Vá! Você vai ver. Você não é nada, Maria. Nada! Vai passar o resto de sua vida... esquentando as camas de toda a região romana. Meus cumprimentos, General. Recebeu o que merecia. Uma prostituta! Prostituta! Vá! Você nos abandonou. Mas... eu sorri. Vá! 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 комmeuçu! Vá! O meu filho está lá, Samuel! Joana! Samuel! Maria! Maria! Samuel! Joana! Maria! Maria! Samuel! Samuel! Maria! Está respirando! Está morto! Está morto! Faz alguma coisa, Maria! Eu sou o teu! Eu sou o teu! Samuel! Eu vou te. Helho! Samuel! Helho! Ah! 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 Saúde! 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 Eu não consegui salvá-lo. Dê as costas para Galilei. Há vida em todo lugar. Não para mim. Por ser a causa de tanto sofrimento. Acabou. Assente. Como? Eu queria ser qualquer outra pessoa. Para não estar aqui. Para não ser o que sou. Ninguém pode me ajudar. Quem vai me perdoar agora? Como ela pode me perdoar? Eu matei o filho dela. Dê a calma, Maria. A morte acaba com todas as coisas. Não. Como ela precisa de mim, Maria. Venha comigo. Ninguém irá magoá-la novamente. Eu sei que posso fazê-la feliz. O amor de um homem e o seu amor. Era tudo que eu queria. Quer dizer que não me ama? Eu amo você. Eu só não sei mais o que eu quero. Eu não posso ajudá-la. Venha comigo. Peço pela última vez. Venha comigo. Venha comigo. Espero que encontre o que está procurando. Maria! Maria! Finalmente o encontrei. Em frente! Jesus está aqui. Por favor, Maria. Venha conosco. Eu não posso encará-lo. Não precisa ter medo dele, Maria. Ele... Ele é a resposta. Maria, Maria. Não me toque, João Impura. Você me chamou. Vem. Vem. Joana. Deixe-me agora. Venha. Deixe-me agora. Samuel. Samuel. Samuel, levante-se. Sua mãe está esperando. Você! João! Estou aqui. Samuel! Samuel! Samuel, eu estou aqui. Mamãe! Ai! Samuel. Maria! Vê, o amor é mais forte que a morte e todo o pecado. Vê, o Senhor! Vê, o Senhor! Bem-vindo, Rabino. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Estávamos te esperando. Eu agradeço o convite, Senhor. Mestre... Eu não posso. Não mereço amor. Não, não é verdade. Jesus aceita todos. Tenha Ele em seu coração. Por favor. Vem por favor. Minha filha precisa de ajuda. Jesus! Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Com licença... EscreVEN! Vai ter opção. Podcast jedermas pal assistantas. Ótimo! Ai ad Bl odor... Liberdade... Promade! Ficou mais um tempo. Espere Zogueira! Amém. 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 Olha isso. Abinu. Eles querem saber como pode ser um profeta e... não saber que espécie de mulher ela é. Eu sei que espécie de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Simão, eu tenho algo a dizer. Está vendo esta mulher? Eu entrei em tua casa... e você não banhou meus pés. Mas ela os lavou com suas lágrimas... e os enxugou com seu cabelo. Você não me recebeu com um beijo... mas ela... ela não parou de me beijar. você não ungiu minha cabeça com óleo. Mesmo assim, ela perfumou meus pés. Então eu lhe digo... os pecados dela estão perdoados... pois o seu amor merece. Tua fé te salvou. 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 Eu não vou deixá-lo. Nunca. Eu o seguirei... por onde for. E então eu o segui... até a cruz. Depois o encontrei... vivo... ressuscitado... e finalmente eu compreendi. O amor dele é mais forte do que a morte. Foi isso que ele me mostrou. E eu confio nele. Para onde que Jesus foi, Maria? Ele não foi. Estamos vivendo o seu amor. Ele vive... no amor que damos uns aos outros. Água. Tchau. 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 Tchau.